A novinha me chamou de negão careca Careca, 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 careca Careca é como, como xereca Careca é como, como xereca Careca é como, como xereca Olha só o que ela faz, essa mina é muito braba J-N do PC, essa mina é muito braba Novinha de BH, essa mina é muito braba Ela vem na cavalgada, por cima da minha vara A novinha me chamou de negão careca A novinha me chamou de negão careca Olha só o que ela faz, essa mina é muito braba JN do PC, essa mina é muito braba A novinha de BH, essa mina é muito braba Ela vem na cavalgada, por cima da minha vara Por cima, por cima, por cima da minha vara Pode escutar, pode escutar, pode escutar, pode escutar Pode escutar, pode escutar, pode escutar A novinha de BH, essa mina é muito braba Pode escutar, pode escutar, pode escutar Pode escutar, pode escutar, pode escutar, pode escutar Obrigado.